Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O Ministério da Saúde lança hoje a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Desta vez, o público-alvo são jovens de 20 a 29 anos. Essa faixa etária, foco da segunda fase, é considerada a mais difícil de ser alcançada em campanhas de vacinação. E é a que mais acumula número de casos confirmados de sarampo. Nos últimos 90 dias, foram identificados 1.729 casos da doença em pessoas de 20 a 29 anos. A meta do Ministério da Saúde é vacinar mais de 13 milhões e meio de jovens adultos. O governo também já programa novas campanhas no ano que vem para alcançar as faixas etárias de 30 a 59 anos e de 5 a 19 anos. Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio têm até hoje para pedir a reaplicação das provas. Segundo o INEP, essa solicitação pode ser feita por todos os estudantes que se sentiram prejudicados durante as provas nos dias 3 e 10 de novembro. Casos de falta de luz, problemas de infraestrutura e desastres naturais se enquadram nessa situação. O INEP vai avaliar cada caso. Para quem quiser solicitar a reaplicação do exame, basta acessar enem.inep.gov.br. A partir de hoje, quem tem celular pré-pago e não fez a atualização do cadastro vai ter o serviço bloqueado. Alessandra Lago tem as informações. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, começou a bloquear os celulares pré-pagos que não regularizaram o cadastro após envio de notificação das prestadoras de telefonia. A medida vai afetar 17 estados. Juntando todas essas regiões, há um total de 91 milhões de celulares. Mas menos de 1% apresentou alguma pendência. O objetivo dessa operação, que começou em abril desse ano, foi garantir uma base cadastral para evitar fraudes e aumentar a segurança dos consumidores. Em total, mais de 43 mil linhas já foram bloqueadas. Em 2020, a partir do dia 6 de janeiro, vão acontecer a segunda e a terceira etapas, que é o lançamento do portal de consultas de linhas por CPF. Agora, quem tiver a linha bloqueada, basta entrar em contato com a operadora por e-mail ou pelo telefone para fazer a atualização. A lista completa dos estados e os contatos das operadoras estão no site anatel.gov.br. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o Governo Agora. E o Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto